4 horas e 25 minutos, um homem foi preso com um simulacro de arma de fogo. Ele ameaçava as pessoas no Promorá. A polícia foi acionada e, ao ser abordado, ele ainda tentou resistir à prisão. A polícia militar, fazendo rondas ostensivas na região do Promorá, se deparou com um homem que estava com a suposta arma de fogo. Algumas pessoas que estavam ali no local, chamaram a polícia e relataram que ele andava ameaçando as pessoas com essa arma. Ao abordar o homem, ele revidou com os policiais que tiveram que usar de força para trazer ele para a central de flagrantes. Aqui, ele ainda dá um puxão ao policial, mostrando que não tem medo das autoridades. Estávamos fazendo um patrulhamento na região do Promorá, quando alguns adolescentes nos pararam e falaram que passaram um cidadão numa voz branca, mostrando arma de fogo para eles. Aí começamos a fazer alguns patrulhamentos ali pela região, encontramos o mesmo cidadão com as mesmas características. Quando abordamos, vimos que ele estava com a arma no tanque da moto. Aí, ao pegarmos, vimos que era um simulacro. Aí pegamos e fomos conversar com ele, só que ele não aceitou nem que a gente pegasse o simulacro, ele queria o simulacro de volta. Aí pedimos para ele ficar no lugar dele, levantar a mão para fazer a busca pessoal. na central, ele desobedeceu e já veio para cima da guarnição. E foi preciso usar a força para imobilizar ele. Aí está embriagado? O simulacro está embriagado. Chegou aqui agora, aqui na central, embriagado novamente, que não passou um dos policiais. E agora a gente vai fazer os procedimentos cabidos aqui na central. Ele alegou o que para andar com essa arma de fogo, ameaçando as pessoas? Ele disse que era, ele falou que era lá vigilante, alguma coisa da rua. Até então a gente entendeu, só que fomos só conversar com ele, né? Não precisava nem trazer ele aqui para a central. Só que ele desobedeceu e ainda até veio para cima da guarnição. A gente teve que usar da força. O homem agora será apresentado à polícia judiciária para as providências cabíveis, tendo em vista que as pessoas se sentiam ameaçadas quando ele portava essa arma, supostamente de fogo, mas na realidade era um simulacro. Ivan Lima, o rastro da notícia.